Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar, finalmente, como é que vocês podem jogar o PUBG Lite cá em Portugal ou em outro país qualquer. Muita gente me pediu para fazer o vídeo. Eu peço desculpa pela demora, mas esta semana não está a ser fácil por causa do trabalho e de duas cenas que eu tenho que fazer. Mas agora tem um tempinho, curto, mas tem um tempinho e é por isso que eu só vos estou a mostrar o vídeo agora. Então, o que é que vocês precisam para jogar? Se não souberem o que é que eu estou a falar, eu vou-vos deixar aqui um link do gameplay que eu fiz do PUBG Lite. Vejam esse vídeo primeiro e depois voltem aqui a este vídeo. Posto isto, o que é que vocês precisam de saber para sacar o PUBG Lite e para poder jogar cá? Primeira coisa, sacar o jogo. Eu vou-vos deixar o link na descrição, vocês acendem ao link na descrição. Carregam aqui onde diz baixar, sacam o executável e vão sacar estes 3 programas que estão aqui, que é o Microsoft Visual C++, o Net Framework e o DirectX 11. Sacam os 3, instalam os 3. Caso tenham já algum destes softwares instalados, ele vai avisar que já está instalado e não precisam de instalar. Ok? Sacam, instalam. Após estar instalado, o que é que acontece? Tenho aqui o launcher do jogo, PUBG Lite. E agora reparem. Aqui está. Eu já fiz o registro com o e-mail. Depois ele até pergunta se vocês querem associar à conta de Steam. Eu associei à minha conta de Steam. Vocês fazem o login. E o que é que vai acontecer? Dar erro porque eu enganei-me na password. Aí está. Ele vai dizer que não está disponível na nossa região. Fecham. Então, vocês vão fazer duas coisas. Ou só uma. Depende do que é que vocês vão escolher agora. Vou instalar uma VPN. Atenção que isto não é só instalar VPN e jogar. Não é só isso. Depois tem que fazer uma coisa que é o que vai fazer com que o jogo funcione. Instalam uma VPN. Eu uso duas VPNs. Usei esta VPN Unlimited que dá nos 7 dias gratuitos. E usei esta para quê? Para instalar o jogo. O jogo tem 2 GB e tal. Se não me engano. Então, usei esta VPN só para instalação do jogo. Depois eu uso uma VPN gratuita. Que é Avira Phantom VPN. Que nos dá, se não me engano, 500 MB por dia. Eu acho que é por dia. Não tenho a certeza. Mas, a versão que eu saquei vem com um fecheirinho. Register. Que permite deitar a zeros os 500 MB. Eu não vos vou deixar o link disso na descrição. Por uma simples razão. Pode ter vírus. Vocês agora, a seguir isto. Façam por vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Saquem a VPN que vocês quiserem sacar. Instalem os cracks que vocês quiserem instalar. Se apanharem vírus. Fica por vossa conta. Eu não tenho nada a ver com isso. Ok? Então, Avira Phantom VPN. Esta, eu tenho um fecheirinho que me deita sempre que eu atijo os 500 MB. Deita-me abaixo os 500 MB. Mas, a jogar na net. Vocês não vão gastar assim, 500 MB assim, a tortilla direito. Ainda demora um bocadinho a gastar. Por isso. Eu tenho esta VPN. Chego aqui e faço Secure My Connection. Isto o que é que vai fazer? Vai-vos ligar a um servidor do Brasil. Vocês vão ficar com um IP brasileiro. Mas, mesmo assim. Vocês desta vez vão conseguir entrar no Launcher. Como vocês vão ver daqui a um bocadinho quando isto entrar. Porque isto demora um bocadinho. Alto. Your Connection is Secure. Vamos fechar. E agora vamos abrir aqui o Launcher do PUBG Lite. É isto de tal maneira, não? Fazem o login, como fizeram há pouco. E agora reparem. Já não dá o erro da região. Mesmo assim, vocês ainda não conseguem jogar o jogo. O que é que vai acontecer? Vocês fazem Start. Ele vai tentar entrar para o jogo e vai dizer que não está disponível no nosso país. Para isso funcionar, vocês têm que fazer isto. Vem ao vosso computador. Às definições da Time Zone. E vão mudar de Lisboa para, por exemplo, o Oeste. Brasília. Ok. Fechar. Está feito. Vocês carregam em Start. Espero que isto esteja tudo a gravar direitinho, como eu estou à espera que grave. E aí o jogo já vai funcionar corretamente. Vocês vão ver que não vai dar erro nenhum. Ele vai entrar. Não vão ver nada aqui no meu ecrã agora. Porquê? Porque ele está no meu ecrã secundário e eu estou a gravar o primário. Sem stress. Mas vão ouvir o barulho do jogo. De certeza absoluta. Mas confiem em mim. Funciona. Posto isto. É só entrar no jogo. Com a certeza que vocês já estão a ouvir qualquer coisa aí a funcionar. Alta. Afinal, está-me a gravar o ecrã. Estava com o que eu queria. Espetacular. Isto é, estas tecnologias. É espetacular. Então, era nesta parte de Connecting que ele dava o erro a dizer que não estava no nosso país. E como podem ver, ele entrou perfeitamente no jogo. Agora, vocês têm que ter atenção é que vão ter imenso lag a jogar. Vocês vão ter pinges para ir de 200. 200 e tal. Se tiverem uma boa neta. A minha neta é espetacular. É 200 megas. Download e upload. Sempre. Em servidores fixe. Eu tenho 30 de ping. No estrangeiro. Este aqui vocês vão ter 200 e tal de ping. Mas, mesmo assim, eu acho que compensa. Porque o jogo está muito fixe e está bem optimizado. Tem cenas que o PUBG normal não tem. E conseguem correr o jogo a 200 ou 300 FPS. Ok? Por isso. Pessoal. É só isto que têm a fazer. Não é nada demais. É super simples. E volto a frisar. Instalem as VPNs que vocês quiserem. Saquem as VPNs que vocês quiserem. Usem uma VPN. Ok? Aquela da Avira é gratuita. 500 megas por dia. Se não me enganejo que é por dia. Mas há também sítios onde vocês podem sacar. Isto eu ouvi dizer. Que tem um fecheirinho que vos faz reset aos 500 megas. Eu não vos vou dar nada disso. Porque vocês depois podem apanhar vírus. E depois ainda dizem que a culpa é minha. Não. Só vos vou deixar o link do jogo para sacarem. As VPNs. Usem a que vocês quiserem. Desde que tem para ligar um servidor do Brasil. Está tudo tranquilo. Pessoal. É só isto que vocês têm que fazer. Digam-me se vos ajudou. Se conseguiram jogar o jogo. E o que acharam do jogo. Nos comentários lá em baixo. Pessoal. Mais uma vez. Muito obrigado pelo apoio que me têm dado nestes dias. Façam-lhe ainda like. Subscrevam o canal. Partilhem o vídeo com os vossos colegas. Vamos passar o canal para mais gente. Ainda. Vamos fazer isto crescer um bocadinho mais. E. Vemo-nos no próximo vídeo. Que não sei de que é que vai ser. Mas. Há de aparecer aí alguns. Quando tiveram algum tempo para mim. Vá pessoal. Muito obrigado por estarem desse lado. Fui. Tchau.